Bom dia, começo por saudar todos os presentes na sala e por expressar um agradecimento muito especial aos oradores desta primeira sessão plenária, em particular a nossa oradora principal, a Elisa Ferreira, e as pessoas que vão encubir-se de fazer o papel de comentadores, Manuel Carvalho da Silva e José Félix Ribeiro. Começo esta sessão plenária por breves palavras para introduzir o tema que aqui nos traz e dizer que é tendo como pano de fundo uma multiplicidade de crises, desde a crise financeira e económica de 2008 até à crise pandémica, bem como os múltiplos e diferenciados impactos dessas crises na sociedade portuguesa que se inicia o debate neste colóquio sobre planeamento público e democrático. Na verdade, face ao desafio de imaginar e de querer imaginar o futuro, as questões do planeamento ganham uma nova urgência e centralidade nas sociedades democráticas e emergem um conjunto vasto de questões que irão orientar os trabalhos nestes dois dias. E por isso desejo que estes trabalhos corram de uma forma extremamente frutuosa e passo a apresentar os convidados desta sessão. Elisa Ferreira é economista, comissária europeia para a coesão e reformas, foi vice-governadora e administradora do Banco de Portugal, representando Portugal no Conselho de Supervisão do Mecanismo Único de Supervisão do Banco Central Europeu. De 2004 a 2016 foi deputada ao Parlamento Europeu e eleita três vezes. Entre 2002 e 2004 foi deputada à Assembleia da República. Foi ministra do Planeamento, responsável pelas negociações e execução do quadro comunitário de apoio e ministra do ambiente. Passo também a apresentar Manuel Carvalho da Silva, com formação em Sociologia, foi eleito coordenador da CGTP-IN em junho de 1986 e entre dezembro de 1999 e janeiro de 2012 exerceu o cargo de Secretário-Geral. Tem desenvolvido muita intervenção social e sociopolítica em diversas áreas na sociedade portuguesa, respondendo a múltiplas solicitações sobre questões de sindicalismo, trabalho, emprego, políticas sociais, economia, desenvolvimento. É investigador do SES desde 2009, coordena a delegação do SES em Lisboa e coordenou o Observatório sobre as Crises Alternativas até outubro de 2018. É presidente da direção e coordenador, atualmente, do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, de Emprego e Proteção Social. Foi ainda vice-presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho e membro do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Saúde do Alcoitão. Aproveito também para apresentar o nosso outro comentador, é economista, fez e tem um longo percurso em termos da sua carreira na administração pública, coordenou de 1986 a 1994 a preparação de programas estruturais para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, negociados com a Comissão Europeia e de 1995 a 2007, no Departamento de Perspetiva e Planeamento do Governo Português, participou nos trabalhos preparatórios de três dos planos de desenvolvimento cofinanciados pelos fundos estruturais da União Europeia. A sua atividade distribui-se principalmente pelas áreas da economia industrial, internacional, estudos perspetivos e análise geopolítica. Bem, começamos desde já a nossa sessão plenária e por isso passo a palavra à Dra. Elisa Ferreira. Muito obrigada. Muito obrigada. É com muito prazer que estou aqui hoje e gostava de vos cumprimentar, antes de mais nada, ao Observatório sobre Crises e Alternativas. Não vou evocar toda a gente, mas os professores José Reis, António Souza Ribeiro, a professora Ana Costa, os professores João Félix, o Manuel Carvalho da Silva, a professora Ana Drago, João Ferrão, enfim, tantos amigos e colegas, que de facto eu não vou enumerá-los, mas é com muito gosto de facto que volto a este espaço, um espaço de reflexão, um espaço de intervenção cívica estruturada e fico muito feliz por poder dar o meu contributo, enfim, que terá importância relativa, mas de qualquer forma estar aqui neste ambiente que me diz tanto é, faço com muita alegria e é muito bom reencontrar muitos amigos de sempre. E de facto é particularmente relevante estar aqui agora precisamente pelo momento que estamos a atravessar, quer Portugal, quer a União Europeia. Falando de crises, acho que de facto estamos sempre em cima de uma solução de crises, mas os desafios que quer Portugal, quer a União Europeia estão neste momento a defrontar, são particularmente marcantes. E de facto há desafios que quanto mais fortes e mais intensos são, mais requerem políticas públicas eficazes e fundamentadas, que sejam capazes de gerar junto de todos os cidadãos políticos, uma perspectiva de futuro estruturada e que os façam a todos participar, não só nos benefícios dessas políticas, mas também na sua concepção, na sua execução, no seu escrutínio. Estes desafios parece-me que implicam repensar e redefinir em profundidade estratégias e opções por parte dos decisores políticos, mas também por parte de todos aqueles que na academia e na sociedade civil se dedicam ao pensamento, à reflexão, à discussão, à análise de políticas públicas, porque esta relação entre a execução e o pensamento precisa necessariamente ser reforçada, sobretudo agora. As mudanças a que me refiro são de facto múltiplas, são múltiplas, são multifacetadas, é a globalização com todas as suas componentes e a globalização é um termo muito banalizado, mas que continua a englobar uma quantidade de mudanças, incluindo alterações geopolíticas, alterações geoeconómicas, a quarta revolução industrial, chamemos-lhe assim, isto é, as alterações que entretanto vão ocorrendo associadas à digitalização, à computação quântica, à inteligência artificial, avanços profundos nas biociências e numa série de áreas de conhecimento. Uma terceira dimensão que temos de ter em conta são, é a premência das alterações climáticas, que de facto constituem uma ameaça existencial para a economia, mas não só, para o próprio planeta, para a sobrevivência. A evolução demográfica e, em particular, o envelhecimento estrutural da população na Europa, em Portugal, a que se acrescentariam fenómenos de desertificação de partes substanciais do território. E cada uma destas mudanças, só por si, é um desafio. Tomadas em conjunto, elas representam um leque de preocupações que não têm um precedente próximo na história, na nossa memória coletiva. De facto, acho que, enfim, é permente todos os dias, enfim, lembra aquela frase do Gramsci, do o velho mundo está a morrer e o novo ainda não nasceu. Estamos numa fase, de facto, de transição e, como todas as transições, as requerem escolhas. Escolhas que vão definir o futuro e vão nos garantir ou não a sobrevivência da passagem destes momentos. O repensar e o adaptar os nossos modelos torna-se, portanto, uma urgência. Mas, ao mesmo tempo, não é possível abdicar daquilo que nos caracteriza, daquilo que nos diferencia e constitui algumas das peças fundamentais do processo civilizacional que está associado ao projeto europeu. Valores de democracia, de Estado de Direito, de dignidade humana, de coesão económica, de coesão social e de coesão territorial. Vou tentar tocar dois ou três destes tópicos, só para estimular o debate. Democracia e que papel terá a administração pública, tentando ir um pouco ao encontro do vosso, do título que me sugeriram. Estamos 78 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, e é isto que nós muitas vezes tradicionalmente apresentávamos sem que fizesse grande sentido para as novas gerações o que é isso de paz. Neste momento percebe-se de que é que estávamos a falar. 78 anos no fim da Segunda Guerra Mundial era algo que era muito distante para muitas das gerações e quando falava com os estudantes eles diziam, acho que é isto, de que é que ela está a falar da paz. 50 anos depois do 25 de Abril, 24 anos depois da queda do Muro do Berlim e chegamos a acreditar que a democracia estava numa marcha inexorável por todo o mundo e que a democracia e os princípios que nós reconhecemos a nível europeu eram os princípios gerais que iriam progressivamente sendo adotados e, de facto, isso não é o caso. Ganharam-se vários combates, mas continua a ser preciso todos os dias lutar para preservar alguns destes bens que nós associámos à cultura europeia. Os recentes acontecimentos em Brasília, por exemplo, imolando o que se passou em Washington há dois anos, fazem-nos tomar consciência de que, apesar da derrota eleitoral, o extremismo e o risco de, de facto, se cair nas mãos de agendas externas extremas, e esse risco continua a polarizar as nossas sociedades. Noutros casos, o combate pela democracia ou mesmo pela sobrevivência assume uma forma mais extrema. O caso da Ucrânia, quase um ano depois da invasão por parte da Rússia, continua a lutar de armas na mão e à custa de perda de milhares de vidas e de um grande sofrimento por um direito de autonomia e de decidir livremente o seu futuro. E também nos países da União Europeia o combate prossegue todos os dias e nós vemos isso, o que se passa numa série de países. A Hungria talvez seja o caso mais paradigmático, talvez de forma menos dramática a Polónia, mas todos os dias vemos esse risco a surgir, mas continuamos a lutar contra extremismos, promessas demagógicas, populismos e vários estudos e no fundo também o risco de haver uma cleptocracia que se afirma e que no fundo sob uma capa ou utilizando os mecanismos da democracia passa a controlar em proveito de meia dúzia de líderes todo o funcionamento da economia, todo o funcionamento da sociedade e vários estudos mostram um declínio do nível de confiança dos cidadãos nas democracias e nos seus governos. O Fórum Mundial, a que se chamou Construir a Confiança e Reforçar a Democracia da OCDE, que é bem conhecido e que é próximo do tema que hoje estamos aqui a debater, concluiu que a maioria dos países, incluindo os Estados-membros da União Europeia, se debatem com questões de defesa das instituições públicas, defesa das administrações públicas, defesa das regras que devem presidir a essas administrações e do planeamento público democrático. E curiosamente este declínio na confiança dos cidadãos e nas instituições públicas acontece ao mesmo tempo em que se exige cada vez mais dessas instituições. O exemplo mais claro foi talvez o que se pediu às administrações durante a pandemia do Covid-19, quando os governos nacionais e as instituições europeias tiveram de estar na linha da frente da resposta à emergência sanitária, social e económica, reforçando os temas de saúde, assegurando a livre circulação dos bens essenciais, promovendo a produção e distribuição equitativa de vacinas, assegurando a manutenção dos empregos, assegurando a sobrevivência das empresas e, portanto, de repente, todas as administrações aos vários níveis tiveram de se mobilizar e de se reinventar para responder a algo que era imprevisível. As necessidades, portanto, de administrações públicas capazes de planear e de executar políticas centrais para a vida das pessoas e das empresas, bem como a importância fundamental da cooperação europeia nestes processos, ela manifestou-se de novo na resposta aos impactos económicos e energéticos provocados pela invasão russa da Ucrânia. Voltamos outra vez a ter um olhar para as administrações e dizer então o que é que vocês fazem. No entanto, apesar da resposta coletiva robusta, que permitiu nomeadamente atenuar o impacto social econômico da pandemia e da guerra da Ucrânia e, de facto, enfim, a recuperação da economia foi bastante significativa depois da crise do Covid. Neste momento também, às vezes não nos apercebemos, mas as ações que foram tomadas já permitiram, por exemplo, que o preço do gás, que estava em 350 dólares, descesse para os valores de antes do 24 de fevereiro. Portanto, o preço do gás já foi reduzido a 80% e, digamos, os apoios às empresas e os apoios à economia já foram também reativados, mas, de facto, apesar destas respostas, muitos cidadãos têm uma sensação permanente de insegurança, muito embora os níveis de confiança, por exemplo, no projeto europeu, tenham aumentado durante estas crises. E, de facto, os cidadãos continuam a sentir-se inseguros, compreensivelmente, porque as grandes transformações em curso, juntamente com estas crises, estão a ter também um impacto muito assimétrico nas nossas sociedades, levando muitos cidadãos a sentir-se abandonados, a ficar para trás. Isto é uma consequência da sobreposição de uma série de efeitos. Portanto, efeitos que resultavam daquelas análises mais de fundo, que passam pela globalização, que passam pela intermediação da Europa com o resto do mundo, que passam pela crise climática, enfim, pelo papel dos grandes centros urbanos, mas que depois, com as crises sucessivas do Covid, que também afetam muito mais as regiões mais dependentes do turismo, mais inseridas nas cadeias, onde o transporte físico de mercadorias ou de peças da cadeia produtiva afetaram mais e depois, agora com a guerra, as zonas que dependiam mais da energia e das energias importadas e das energias vindas, nomeadamente da Rússia. Portanto, todas estas crises sucessivas levaram a um agravamento de desigualdades, apesar de todo o esforço de contenção que se fez, que deixam bocados da sociedade e bocados dos territórios, com esta sensação de agravamento das desigualdades sociais e regionais. Esta detecção já tinha sido feita num relatório que publicamos em fevereiro último, portanto faz agora um ano, que foi o oitavo relatório da coesão, portanto que se faz de três em três anos e este tardava e, portanto, foi feito exatamente, foi publicado ano passado e que eu acho que vale muito a pena consultar. E que foi coordenado nos serviços que eu agora, enfim, coordeno, porque se nota claramente que, embora as regiões europeias mais pobres estejam ainda, na sua maioria, a crescer e a aproximar-se rapidamente do nível de riqueza média europeu, portanto estou a falar de tendências de 20 anos ou de 10 anos, portanto não destes impactos recentes, mas de tendências mais de fundo, muitas regiões de rendimento médio, em particular, e rendimento médio estou a falar acima dos 60%, mas abaixo dos 75%, 80%, enfim, estes rendimentos que não são os rendimentos de topo, mas muitas regiões que tinham de facto feito essa trajetória de chegar a esse rendimento médio, em particular no sul, no sudoeste da Europa, interromperam esse processo de desenvolvimento e estão naquilo que poderíamos chamar uma armadilha de desenvolvimento, isto é, estão fechados num espaço intermédio, em que de facto fizeram uma trajetória na base da infraestruturação primária e na superação de bloqueios ao seu desenvolvimento, mas chegados a esse nível, quando se joga, digamos, um desafio mais intenso de acrescentar valor, de entrar nos níveis mais elevados de competitividade, as dificuldades são muitas e há uma certa estagnação, e essa estagnação cria essa tal sensação de falta de futuro, a sensação de algum abandono e a sensação de se dizer, viemos até aqui mas já não conseguimos ir mais. Como resolver esta situação é uma das grandes questões que está neste momento nas nossas preocupações e nas minhas em particular. Sabemos, como confirmado em vários estudos, que as pessoas que se sentem fora do sistema, que sentem que o sistema já não as leva e que já não tem um papel a desempenhar nesse espaço, portanto sabemos que esses cidadãos acabam por questionar o modelo de governação, questionam a própria democracia e questionam o papel do Estado e é uma fórmula que leva a um descontentamento estrutural e ao afastamento da participação cívica e à adesão fácil pela cantos de sereia, nomeadamente populistas. Eu a esse propósito recomendo e tenho feito em várias instâncias, recomendo muito também a consulta ou a leitura de um estudo que está agora a ser atualizado, que a atualização ainda não foi feita, ainda não está publicada, mas a versão inicial tem em si já bastante interesse, que é a geografia do descontentamento. Portanto, geografia descontenta em inglês, publicado também pela Comissão Europeia e onde se analisa a correlação entre declínio regional e crescimento no apoio a movimentos populistas. As causas desta armadilha de desenvolvimento a que eu estava a fazer referência são múltiplas, mas o relatório, o oitavo relatório, demonstra que estas regiões tendem a apresentar níveis de educação mais baixos, menos investimento, menos investimento, nomeadamente em investigação e desenvolvimento, menor qualidade de governo e um setor industrial reduzido e pouco diversificado. Estes elementos dão-nos alguns indicadores, algumas indicações das respostas de política pública que provavelmente é necessário desenvolver para escapar da armadilha do desenvolvimento, fazendo o contraponto do que acabei de escrever, melhor governação, antes de mais nada o reconhecimento do problema, a questão da qualificação das pessoas, mais inovação, uma preocupação com o ambiente empresarial, mas com uma referência territorial. Cada um destes aspectos é analisado em mais profundidade nesse relatório e não posso aqui, digamos, obviamente entrar em todos os detalhes, mas permitam-me apontar para fósseis importantes detectados a nível subnacional, nos índices de inovação, na competitividade, no acesso à economia digital. A maior parte das regiões com desempenho elevado nestes domínios, portanto os que têm mais inovação, mais competitividade, coincidem com grandes áreas metropolitanas que beneficiam das tais economias de aglomeração, melhor conectividade, elevados níveis de capital humano, mas também geram este sentimento nas outras regiões, porque a ideia de que os spillover se fazem automaticamente acho que está completamente ultrapassada, geram problemas associados ao congestionamento e no fundo tendem para um certo bloqueio também a prazo. Nos lugares mais baixos destes índices situam-se as regiões interiores, as de fronteira, as que estão em declínio industrial e em processo de certificação. Por tudo isto eu penso que é claro para todos o papel das políticas públicas e as ações dos decisores públicos em corrigir e inverter esta situação. Isto implica também em determinados casos repensar o próprio desenho administrativo e a distribuição de competências a nível nacional. A escala adequada é um elemento decisivo na formulação de políticas de desenvolvimento efetivas. E uma coisa são políticas de proximidade e outra coisa são políticas de desenvolvimento que requerem um mínimo de escala. O relatório da coesão também aponta para correlações muito interessantes entre o grau de descentralização e o desenvolvimento, embora a diversidade na organização administrativa dos Estados-membros tenha de ser introduzida e considerada também nesta análise. Minhas senhoras e minhas senhores, este é um momento particularmente relevante e apropriado de facto, como comecei por dizer, para esta discussão. Uma vez que temos um elevado volume de financiamentos europeus disponíveis para os próximos anos, que não só não têm precedente, como dificilmente serão repetíveis, nomeadamente para um país como Portugal. O famoso PRR, que dispõe que é um instrumento excepcional de estímulo de reação, é um instrumento anticíclico, que tem no caso de Portugal 16,6 mil milhões de euros entre subvenções e empréstimos, portanto, de subvenções são cerca de 14, 13,9 mil milhões de euros, mas ele vem, são 13,9, isto é, 14 mil milhões de euros que se vêm adicionar ao Portugal 2030, que é de facto aquilo que estamos neste momento a lançar e, portanto, e que está em operação. E o Portugal 2030 tem 22,6, portanto, mais de 22 mil milhões de euros de subvenções a serem investidos até 2029. Além disso, cerca de 2,5 mil milhões de euros do Portugal 2020, isto é a parte final do programa, portanto, que corresponde ao financiamento do Portugal 2020, ao período de financiamento 2014-2020, está em execução até 2023, portanto, neste ano ainda há, desse programa anterior que transita, 2,5 mil milhões de euros que estão em processamento. E ainda, os fundos para o desenvolvimento rural, os fundos para as pescas, os outros programas europeus que não têm envelopes nacionais pré-definidos e que funcionam em regime de concorrência, desde o Erasmus ao Horizonte Europa, enfim, há toda uma série de, como se sabe, de fundos e apoios. Ora bem, portanto, não faltam recursos, estes recursos representam uma oportunidade, oportunidade, mas, como eu não me canso de repetir, eles são apenas um meio e não um fim. As estratégias de desenvolvimento que os sustentam e a forma como forem utilizados serão os elementos decisivos para definir que país será Portugal nas próximas décadas e a forma como se enquadrará nos novos modelos globais em construção. As linhas políticas gerais foram enunciadas. O plano de investimentos e reformas do PRR está aprovado, responde aos objetivos comuns para promover uma dupla transição para uma economia mais verde, mais digital, para sociedades mais justas. O mesmo acontece com o acordo de parceria para os fundos estruturais 21-27 e para os programas que o vão operacionalizar, que têm como principal desígnio reforçar a coesão económica e territorial do país. Portanto, isto é uma oportunidade. Portugal é um dos países que está nesse tal processo de, eu chamaria, prisão no nível de rendimento médio e, portanto, percebem-se quais são alguns dos elementos que podem fazer a transição. Há dentro de Portugal uma região desenvolvida e o resto há uma região em transição e o resto é persistentemente classificado como regiões atrasadas. E, portanto, perante este montante de apoios, acho que o cenário está traçado para haver aqui uma discussão muito, muito, muito séria sobre o que é que se faz com isto. E, portanto, é fundamental que a administração tenha a capacidade e o dinamismo para utilizar os recursos disponíveis de forma eficaz, aumentando e melhorando a prestação de serviços públicos, enfim, estamos a dizer banalidades, apoiando a inovação das empresas, internacionalização, tudo isto é o discurso habitual, financiando o desenvolvimento de competências, força de trabalho, mas, de facto, como é que se faz isto, a que nível é que se planeia, a que nível é que se faz, quais são os objetivos, quais são a capacidade de monitorizar aquilo que se está a executar, mas também é importante neste caso, neste campo, que a coesão territorial e o utilizar todo o potencial do país seja um objetivo permanente e central. Nenhum país se pode desenvolver de forma sustentada se grande parte do seu território, grande parte da sua população for deixada esquecida ou subaproveitada. E desenvolver todas as regiões de um país, ou de Portugal, ou de qualquer outro país, não é uma questão de apenas equidade, não é uma questão de proteção do sistema democrático, é também uma questão de inteligência coletiva, porque as economias nacionais são tão mais fortes e resilientes, quanto mais diversificados forem, quer os seus polos de desenvolvimento, quer as bases da competitividade do país. Todos sabemos que depender de um setor é um sinal de fragilidade, depender de vários, ou apostar em vários, e em vários polos territoriais é um sinal de resiliência, ou é um indicador de resiliência. E para tal, as políticas públicas e a forma como são executadas, devem terão de ter referências espaciais, reconhecendo-se e adaptando-se às diferentes realidades territoriais. Todos sabemos que as políticas horizontais são por natureza assimétricas, porque elas vão tratar de forma homogénea aquilo que é diferenciado. E portanto, há que criar, evitar os efeitos assimétricos daquilo que são aparências de políticas horizontais, equilibradas ou equitativas. E portanto, as administrações públicas são indispensáveis para a realização dos objetivos políticos e sociais das democracias, cabe-lhes conceber e estimular as reformas necessárias para melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos, tendo em conta, naturalmente, que a validação final dos modelos cabe aos políticos democraticamente eleitos. O termo democracia antecipatória do Toffler, descrevendo a necessidade de previsão e planeamento da gestão pública, é capaz de dever ser evocado num caso em que, de facto, as carências estão definidas, os objetivos devem estar definidos e os meios estão disponíveis. Para isso, as administrações públicas têm de ter a capacidade de pensar a sociedade, a sua organização, modernizar, formar, inovar a sua própria organização e propor e implementar soluções para os desafios emergentes. E tal inclui a capacidade de identificar e dar resposta às necessidades públicas, através da análise de dados, da análise de perspetiva e do desenvolvimento de estratégias concretizáveis, mas estratégias a médio e longo prazo. É importante que, por exemplo, a nível ministerial, se recupere a capacidade de planeamento e de pensamento estratégico, que já no passado existiu, mas que aos poucos foi sendo depauperada, em certa medida devido também a políticas e fórmulas que, entretanto, já foram de algum modo revertidas e que exigiam emagrecimento da função pública a todo custo e, portanto, muitas vezes ficaram as funções executivas e mataram-se as funções de pensamento. Mas é importante também que as administrações públicas não estejam desacompanhadas nestas tarefas. Podem e devem apoiar-se na sociedade civil, na academia e podem contar também com a Comissão Europeia. O programa da Comissão para 2023 reconhece a importância crescente das administrações públicas e prevê por isso, e isto é um aspecto que, enfim, eu fiz muita questão que ficasse inscrita, promover a modernização e a administração pública e isso está considerado como podendo ser financiado pela primeira vez no PRR, mas também há um instrumento de assistência técnica que está debaixo também da minha tutela e que é Technical Support Instrument, que é a sigla inglesa, é gerido pela Direção-Geral das Reformas, que está também debaixo da minha responsabilidade e fez do reforço das administrações públicas uma das suas prioridades. E na Europa, Portugal é um dos países que candidata todos os anos uma série de projetos de reforma da administração pública em que o país é o dono daquilo que quer fazer, seleciona as áreas em que precisa de apoio e esse apoio ou pode ser dado por instituições públicas ou mesmo por consultoras privadas, digamos, o que o país necessitar para remodelar, reforçar, modernizar a sua administração pública e temos todos os anos centenas de projetos apoiados. Ajudando a desenhar e implementar reformas, desde, conforme os países, da área fiscal, a organização judicial, passando pelas políticas para combater a lavagem de dinheiro, organização de currículos escolares, sistemas de saúde, apoio ao desenvolvimento de políticas públicas com base em factos, enfim, isto em português que é um bocado estranho, mas evidence-based policy making. Iniciamos também um projeto piloto que gostávamos de ver consolidado e alargado, designado por Pace, em italiano, porque o diretor-geral é italiano, mas Pace, P-A-C-E, isto é, Public Administration Cooperation Exchange. Isto é, o nosso objetivo, e vamos ver se conseguimos fazer isto, era criar condições para haver um erasmos para a administração pública, chamemos-lhe assim, isto é, intercâmbio de funcionários públicos que aprendessem, no fundo, através da partilha de exemplos e de permanências temporárias nas outras administrações, precisamente para trocar melhores práticas entre todos e partilhar, enfim, as áreas, as condições mais modernas de fazer administração pública. Também no âmbito dos fundos estruturais, nós temos encorajado os Estados-membros a desenvolver roteiros, aqueles velhos roadmaps para o reforço da sua administração, da sua capacidade administrativa e apoiando-os ou com os fundos do Technical Support Instrument ou com os programas de assistência técnica. E, portanto, também, nesta especificidade da administração pública, há apoios e há condições para se executar algumas mudanças. Eu termino, peço desculpa-me ter alongado um pouquinho, mas termino com uma mensagem final. A verdadeira medida de uma administração pública bem-sucedida é a sua capacidade de agir em conformidade com os princípios de uma sociedade democrática, de contribuir para o debate de ideias, de informar, de apoiar a decisão, de executar cabalmente as escolhas feitas politicamente e de forma partilhada e de monitorar ou acompanhar os resultados e ajustando o seu desempenho. No atual mundo de grandes incertezas, as administrações públicas são uma força estabilizadora e um fator essencial para o sucesso económico, para a harmonia social de qualquer país. São elas a garantia de políticas públicas de qualidade e capazmente executadas. E é por isso essencial um maior investimento, não necessariamente na sua dimensão, mas na sua capacidade de reflexão, na sua valorização, na retenção dos melhores e apoiando estas estruturas no planeamento, na execução e no controle. E é essencial também que os agentes públicos mantenham presente que a sua tarefa só se justifica com o último da sua ação, que é de facto a melhoria do funcionamento da sociedade, da economia, da vida dos cidadãos atuais e futuros e da sobrevivência, digamos assim, e afirmação e progresso e desenvolvimento de todo o sistema. E não podemos falhar nessa tarefa. A democracia, o Estado de Direito, os valores de solidariedade são a base da nossa sociedade e dependem desse sucesso. Se falharmos, deixaremos o espaço aos populismos, à demagogia. E o vosso, esta reflexão, o vosso programa hoje e amanhã, são importantes contributos para o debate das ideias, para o desenvolvimento das capacidades para criar e gerir políticas públicas de qualidade, consistentes e consequentes em Portugal. As condições estão aí e por isso, mais uma vez, o meu muito obrigada pelo vosso trabalho, pelo convite e eu tenho pena hoje, enfim, ao princípio da tarde, tenho de apanhar um avião, mas acompanharei dentro do possível a evolução e a discussão dos trabalhos que se vão desenvolver. Muito obrigada e bom trabalho. Eu passo desde já a palavra aos nossos comentadores. Muito bom dia, muito obrigado por convite de estar aqui convosco, porque a questão do planeamento público e democrático é uma questão um bocadinho complicada, porque nós não temos planeamento há quase 40 anos, nós temos uma outra coisa que é uma capacidade de aplicar fundos estruturais de uma forma organizada, mas isso não é planeamento. Isso é o mínimo de inteligência que é preciso ter quando tem condições para aceder a esses fundos. Porque o planeamento, ou seja, o planeamento supõe a resolução de dois problemas muito cruciais. Como é que se cresce e como é que se distribui o resultado do crescimento. A maior parte do discurso político aplica-se à segunda parte, como é que se distribui o resultado do crescimento. Como não há crescimento, Portugal é um exemplo disso há muito tempo, torna-se uma discussão muito envenenada e muito sujeita à demagogia, porque, quer dizer, eu não posso distribuir o que não tenho. E como também não quero discutir como é que posso crescer, acaba por ser uma questão um pouco confusa. Eu gostaria só de chamar a atenção para duas coisas. Convém ter a noção do que é que se está a mudar no mundo. Mas devíamos fazer uma leitura mais simples, que é dizer assim, a globalização, essencialmente assente na liberdade de circulação de capitais e outros fenómenos desse género, tem uma coisa que nunca se fala e que está conexa, que é uma revolução industrial na Ásia Pacífica. A revolução industrial na Ásia Pacífica é uma coisa que não tem qualquer comparação desde a revolução industrial na Europa, não é? Porque, ainda por cima, as sociedades da Ásia Pacífica têm algumas características que são muitíssimo diferentes das sociedades ocidentais. Primeiro lugar, quer dizer, bastante diferentes. Em primeiro lugar, assentam em estruturas familiares muito fortes e estáveis, em que, por um lado, as famílias poupam porque todo o crescimento foi feito sem uma intervenção do Estado para as proteger diretamente. E, em segundo lugar, porque têm a noção de que a família como tal tem que ser gerida e trabalhada em todas as fases da sua vida. E depois tem uma outra característica, é a aposta no capital humano. Todas as crianças têm que ir à escola, a maior parte delas têm que ser bons alunos, o pai é uma coisa horrível, o pai é péssimo, mas criam nas pessoas um sentimento de competição por um lado e de excelência por outro. E depois tem uma outra coisa que é muito importante, que é que tem uma estrutura empresarial que não tem nada a ver com o do Ocidente, que a estrutura, eu diria, se nós fôssemos pegado no Japão, a estrutura industrial japonesa é uma estrutura de samurai, ou seja, é uma estrutura de grandes grupos industriais e empresariais. Foi assim na Coreia do Sul, foi assim em Taiwan, e hoje é diferente. Mas foi assim que eles arrancaram. E depois tem uma característica fundamental, que eu uma vez discutido na Católica sobre a questão da política na Ásia Pacífica, é que na Ásia Pacífica a industrialização fez-se, ou com partidos únicos, ou com únicos partidos. Porque partidos únicos existia, por exemplo, na China. Únicos partidos existiam no Japão, na Coreia do Sul e em Taiwan. Por causa disso, únicos partidos são partidos que durante 30 anos gerem o arranque da industrialização. Isso é uma coisa que não tem nada a ver connosco. Ou seja, eu estou só a dizer que a nossa dificuldade em compreender a globalização em parte resulta de nunca se falar na revolução industrial da Ásia Pacífica, e de não tentar olhar para a diferença que ela faz de nós. Porque depois o resultado disso foi a transferência para a Ásia Pacífica de uma quantidade de atividades, que aí se tornaram muito mais competitivas, não só pelos custos salariais, mas pelo nível de escolaridade das pessoas lá. E uma grande parte da indústria europeia foi liquidada com isso. Aliás, como nos Estados Unidos, também uma parte da indústria americana, só que os americanos estão sempre a reinventar-se. Eu não posso dizer isso, porque toda a gente detesta os americanos, e portanto eu também não estar a falar-lhes desses assuntos. Mas eles reinventam-se periodicamente. Nós tentamos é não morrer, evitar a morte. Pronto, ok. Mas isso significa que nós passamos a ter no Ocidente economias terciarizadas, com uma intensidade de trabalho qualificado muito grande, contrariando a ideia de que os serviços são banais e são pouco qualificados. E, em segundo lugar, a economia passou a ser uma economia do conhecimento. Quando eu tenho economias terciárias e economia do conhecimento, os mecanismos de ascensão social típicas de sociedades industriais desapareceram. São outros completamente diferentes. E as instituições que geriram muito bem a passagem de uma sociedade industrial, digamos assim, brutal, para uma sociedade industrial civilizada, dentro de certa maneira, não é? Esses mecanismos não funcionam na atual situação de economias terciarizadas e com economia do conhecimento. Não funcionam. E por isso, digamos assim, muitas pessoas não se sentem enquadradas, porque não têm nada onde se agarrar. E como as famílias também não oferecem esse papel, como na Ásia Pacífico, as pessoas são um somatório de indivíduos desgarrados. Pronto. Ok. Isto é a minha maneira de ver a intervenção que a Sra. Comissária fez e que eu acho que é muito importante. Estamos a mudar de mundo com uma outra característica. Estamos a chegar a uma fase de competição pelo poder na medida em que estamos a caminhar para um mundo multipolar. E no mundo multipolar, enquanto não está clarificada a hieratia de poder, as potências combatem-se umas às outras e tornam-se muito difícil que o direito internacional que foi feito no fim de uma guerra para gerir uma determinada mudança possa servir para a fase em que se está a tentar construir uma outra coisa completamente diferente. E, portanto, estou só a dizer, o nosso mapa mental está pouco preparado para gerir com este mundo. Pronto. Isto era uma coisa. A segunda coisa que eu queria dizer, mas muito em curto prazo, nós aqui na Fundação Carlos Gulbenkern, por iniciativa da Dra. Isabel Mota, em 2019 lançámos um projeto que chamámos Portugal 2030 e que se destinava a fazer uma reflexão que combinava o que é que se está a passar no mundo, como é que a Europa está a tentar resolver os problemas do seu atraso relativo face aos centros que estão efetivamente a liderar a mudança tecnológica e a mudança das economias e depois como é que vamos gerir as heranças que a economia portuguesa erzou, digamos assim. E, portanto, inicialmente havia a ideia de fazer uma espécie de conselho ao governo e, felizmente, optou-se por uma coisa completamente diferente, quer dizer assim, nós podemos ser três coisas diferentes. Nós, Portugal, e fizemos três cenários diferentes tendo em conta as mudanças do mundo, da Europa e das heranças portuguesas. Um cenário chamámos de continuidade, outro chamámos de adaptação e um de seis chamámos de reposicionamento. E, em vez de trabalharmos só com macroeconomia, porque eu não tinha aqui uma equipa que não pudesse fazer isso, como fazia no DPP, não havia, achámos que valia a pena pegar em treze políticas públicas e para cada um dos cenários explicitar como é que a política pública funcionaria nesse cenário. Por forma a que as pessoas possam discutir que nós vamos ser o que quisermos desde que percebamos em que mundo estamos e não vejamos com utopias sobre a maneira que nós gostaríamos que o mundo fosse, porque isso não vale a pena, em que mundo estamos. E, desse ponto de vista, a política pública é fundamental porque o Estado devia ter a obrigação de, no seu seio, ser capaz de olhar para o mundo e, com os atores, quer com os trabalhadores, quer com o patronato, ser capaz de refletir sobre os desafios que se nos colocam. E isso não é feito. Não vale a pena estar a amassar muito sobre esse assunto. E, portanto, mas eu estava a tentar dizer, nós aqui tentámos fazer essa questão. Como é que podemos crescer diferentemente nos cenários e como é que se resolve o problema social? Que hoje é muito um problema demográfico, mas que é muito importante a questão da economia do conhecimento. É que hoje as pessoas, se quiserem ter carreiras mais ou menos estáveis, têm que ter um esforço enorme de aquisição não só de conhecimento, é de uma posição de procurar ser excelente. E nós não estamos formatados para ser uma sociedade que gere exigências. E isso, pronto, não sei explicar como é que se trata, mas há de se encontrar alguma maneira para tratar. E depois, uma coisa só para terminar, eu acho que nós temos um sistema financeiro que não está preparado para responder a uma fase de mudança profunda da economia. E isso é uma questão crucial, porque o sistema financeiro é o sistema nervoso central de uma economia do mercado, não é? E, portanto, temos aí um problema. Quer dizer, não é só o Estado, há um conjunto de coisas que paralisam, não é? E, portanto, como nós não temos capacidade nem interesse em pensar essas coisas, na prática não fazemos planeamento. aplicamos o dinheiro dos fundos estruturais. E, mais, o Estado não tem capacidade para escolher, porque no dia em que ele escolher o que quer que seja, eu digo, o Estado não está a ser democrático, porque não está a tratar de todos. E, portanto, nós estamos metidos numa bolha mental que nos impede de responder aos desafios que são desafios pertinentes e que podem ser resolvidos desde que a pessoa pense sobre eles. E, pronto, eu era só para tentar dizer isto, porque um país precisa de ter um Estado que seja capaz de pensar o futuro, sabendo que no futuro nós não sabemos o que é que vai ser o futuro. mas temos a obrigação... Toda a gente faz estratégias, não é? Mas estratégias são apostas sobre o futuro. Não se pode sofrir uma estratégia se eu não tiver uma ideia de como é que vão evoluir as coisas. E, portanto, se eu não organizo... Nós tentámos num departamento de perspectiva e planeamento fazer isso no tempo em que ele existiu, não é? Mas como rapidamente ele foi desfeito, não é? E, na prática, há depois uma coisa final que eu diria que é assim. Nós não podemos olhar para a Comissão Europeia e para a União Europeia como se fosse o nosso guia. Temos que ter capacidade própria para pensar e depois analisar aquilo que a Comissão propõe com a nossa capacidade própria de pensar e dando contributos para a definição europeia. Nós colocámos na posição de pessoas que estão tão não-estendidas e que não querem meter-se na discussão dos grandes. E queremos ser bons alunos. E isso é outra parte de não ter planeamento nenhum nem uma capacidade de pensar coisa de cima nenhuma. E depois vamos atrás de todos os mitos. Que o mundo vai acabar por causa do clima, por isto ou por outro. Quer dizer... E, portanto, nós devíamos ser mais sérios quando falamos em planeamento e quando falamos em planeamento público e democrático, porque o problema do democrático é que é fundamental. É porque eu não posso distribuir, eu não posso fazer subir a sociedade no seu conjunto num mundo onde o crescimento é fundamental para distribuir rendimento. Peço imensa desculpa, o mundo deveria ser diferente, quer dizer, ok, pode ser, não sei, não é do meu tempo com certeza, mas quer dizer, mas temos que encontrar maneiras de nos defender e de ser capaz de utilizar a União Europeia para os nossos próprios fins. Porque a União Europeia é um longo processo de compromisso entre interesses nacionais. Peço desculpa, tendo a estar a dizer isto ao pé do senhor comissário, mas é isso que faz o seu sucesso. Então, bom dia a todas e todos os presentes. Quero saudar os organizadores, um abraço de gratidão pelo trabalho feito e pelo esforço que aqui vem, pelo apelo que conseguiram fazer a um conjunto de pessoas que vão fazer com certeza a partir de esforços individuais um contributo coletivamente terá muito interesse. saudar a nossa moderadora e em particular a doutora Elisa Ferreira que a partir de agora trato apenas por Elisa Ferreira e dizer que tenho muito gosto em comentar ou melhor em participar nesta reflexão. Os tópicos que introduziu são para mim o pretexto de alguns comentários e são comentários de uma pessoa que não é especialista nesta área como todos sabem. A exposição que fez é uma exposição de banda larga diria eu também não era outra a perspectiva com certeza mas já foi já foram colocadas pelo professor Félix Ribeiro algumas questões eu tenho três ou quatro considerações de carácter geral de partida que gostava de colocar desde logo este desafio a discussão do planeamento público e democrático eu acho que nos devemos centrar nas questões que são fundamentais nesse âmbito que está balizado pelas três palavras mas há uma questão que se coloca com muita acutilência é que se a sociedade se as organizações fundamentais da sociedade desde logo privadas não estiverem sensíveis e interpretarem estarem em condições de interpretar aquilo que são as exigências do planeamento e como nós sabemos em Portugal a disponibilidade para o planeamento para a programação etc é muito pouca pois as coisas não colam ou seja este debate centrado no planeamento público e democrático tem que dele tem que resultar dinâmicas que levem a uma certa instabilização das consciências na sociedade o déficit é um déficit geral segundo é onde estamos e portanto voltando ao início da intervenção da Elisa Ferreira eu acho que a exposição feita e as complementariedades que o professor Félix Ribeiro já avançou nos dão já muitas pistas mas eu acho que há muito mais de novo que custa que nos custa a pegar a sério e por outro lado às vezes andamos à procura de procedimentos inovadores quando o desafio é mesmo tomar a reflexão das práticas do passado e encontrar respostas atualizadas respostas do tempo em que estamos mas sem alteração de premissas que se mostraram muito consistentes e a professora Elisa Ferreira como todos sabem antes de aparecer na política teve uma intervenção no terreno muito concreta nestas áreas do planeamento estou-me a lembrar do trabalho na CCDR Norte e por exemplo na operação integrada do Valdo Ave agradeço-lhe tenho em meu poder a versão última que datilografou cheia de anotações à mão sobre o que aconteceu naqueles anos ali no Valdo Ave e por exemplo fez um desafio que me parece fundamental que é a necessidade da participação com análise crítica desde a construção das propostas a definição de políticas o acompanhamento o escrutínio feito com eficácia e eu queria ver se ainda conseguia dizer alguma coisa sobre estes temas mas nós deparámos-nos com problemas cuja origem está identificada há muito e cujas soluções também as conhecemos na operação integrada do Valdo Ave e eu julgo que isso se aplica em momentos de necessidade de grandes mudanças e agora por exemplo a aplicação uma boa utilização do PRR e não só exige e projetos novos que estão a surgir uns associados com o PRR outros não exigiam uma participação efetiva dos atores o Félix Ribeiro já referiu isso também estou-me a recordar daquelas cenas do Valdo Ave em que se dialogava com os empresários e eles não tinham a mínima noção de onde ia o destino da sua empresa a realidade era esta e para se captar alguma algumas dimensões para uma análise sustentada era preciso ouvir os trabalhadores e ouvir as fias intermédias e pela palpação e pelas percepções que eles tinham conseguia-se identificar problemas a resolver para encontrar caminhos e depois era possível fazer a articulação e a confrontação com empresários e abrir espaços novos recordo-me do texto como do calçado e outros setores e outros programas por exemplo como é que há de haver participação se as instituições e isto chega à democracia também foi tema que introduziu as instituições de intermediação não estão a funcionar e antes pelo contrário os sindicatos são são secundarizados absolutamente secundarizados os trabalhadores são com debilidade de debilidades fortes de organização portanto não têm possibilidades de resposta em tempo útil mas não é apenas um problema dos trabalhadores é também das associações empresariais absolutamente desfocadas em relação em muitos aspectos em relação a desafios que é necessário pegar depois há a grande questão do ponto de vista geopolítico onde é que nos situamos com certeza que no debate vai haver algumas sessões que chegarão aí estamos onde estamos certo mas 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 é preciso pensar que os países europeus não vão ter as condições de desenvolvimento ou as condições políticas económicas sociais que tiveram durante décadas há alterações profundíssimas e portanto o que é que isto implica nas considerações das estratégias de desenvolvimento os chamados espaços de periferia o que vão ser as recomposições nas cadeias de valor etc e eu espero que durante estes dois dias algumas destas questões sejam aprofundadas até face ao mau posicionamento que Portugal tem e portanto não abdicando da utopia do possível embora o futuro o que podemos fazer é cenários dos perspectivos mas desde logo a escolha das variáveis para os tratar é determinante porque pode-se fazer cenários de todo o tipo e vivemos tempos de alguns determinismos desde o tecnológico as tecnologias tem que ser tratadas a questão tecnológica tem que ser tratada com muita atenção e muita profundidade e sem criar cenários catastrofistas os especialistas do tecno acima de tudo aqueles que dominam as tecnologias são especialistas em criar cenários catastróficos para assustar e subjugar seja em relação às políticas de emprego seja em relação a outras e portanto como isto já vai longe o planeamento do meu ponto de vista exige objetividade sobre a situação em que nos deparamos e a portanto a objetividade sobre a análise da realidade e a existência de programas de estratégia essa é uma questão para a política de hoje eu acho que estamos a ser governados não faltam programas do ponto de vista geral mas um programa concreto eu não vejo mesmo o governo apresentar algo com coerência com sustentações fundamentadas que permitam vermos alguma coesão e portanto ser motivador depois o engajamento dos atores que já foi falado como disse em momentos decisivos isto é importante o hidrogênio ou outras áreas em que nos andamos a mover isto devia estar a implicar um envolvimento profundo dos atores e do que é que fica para o país não é apenas a questão não é o negócio do hidrogênio a questão é o que é que com as mudanças neste setor nós fazemos e o que é que fica no país e o que é que sai do país e portanto esta discussão tarda já falamos da visão prospetiva está implícito a exigência de uma boa organização de trabalho e é coisa que nos falta ainda queria dizer alguma coisa sobre isso não nos esquecermos que quando fazemos cenários perspetivos que eu pelo menos sou adepto muito daquela ideia se queres um futuro um bom futuro trata eficazmente o presente ou pode ser dito de outra forma o futuro em grande medida é feito das respostas ao presente contínuo e nós temos que contrariar comportamentos de políticos de governantes e não só que pegam em questões às vezes até questões pontuais muito objetivas de muito interesse mas que são pontuais e anda-se a rudupiar sobre uma espécie de pós-modernismo sem responder aos problemas concretos que precisam agora de resposta que precisam agora de resposta isto leva-nos a uma outra reflexão que é a relação entre o privado e a escola e as subversões que aí se observam há áreas a Elisa identificou hoje no início as preocupações da coesão o território as desigualdades igualdades ainda hoje é mais uma vez notícia em termos da acumulação de riqueza a questão democrática mas uma outra é as qualificações dos portugueses e como lidar com elas nós temos avanços significativos nas qualificações a escola respondeu muito mais do que a sociedade em geral embora tenha déficits e desajustamentos mas não basta não basta dizer às pessoas que se qualifiquem e que sejam empreendedores etc etc não basta é preciso que as ofertas que são feitas em particular à juventude tenham a ver com a realidade com aquilo que é necessário e no meio disto tudo o lugar e o papel do Estado Social de direito democrático sempre com a preocupação que o social não é uma mera decorrência do económico e posto isto deixem-me três pegar ainda em três tópicos antes de terminar o problema presente sobre os trabalhadores que temos e a falta de mão de obra que todos os dias é referida permitam-me colocar em evidência aquilo que eu penso que é uma contradição que merece reflexão primeiro se nós formos ouvir o discurso sobre o que é que é preciso em relação ao emprego às qualificações estou-me a lembrar das intervenções por exemplo do António Saraiva nós vemos no discurso sobre o o futuro do emprego aquilo que é preciso os jovens fazer é falarem atrair talentos em excelência etc etc e a ideia de que o que falta no país essencialmente é estes trabalhadores qualificados e os trabalhadores da área do conhecimento eu não diminuo a importância mas quando passamos para a realidade faltam neste momento algumas dezenas de milhares de trabalhadores talvez bastantes dezenas de milhares de trabalhadores mas o perfil desses trabalhadores e então se formos ver as ofertas de emprego é uma desgraça a bota não dá com a perdigota ou seja os trabalhadores que estão em falta são acima de tudo não qualificados também há qualificados que estão em falta e digamos que aí o Estado dá muito mau sinal porque trata muito mal trata muito mal muitos trabalhadores qualificados estão-me a lembrar da área da saúde da área do ensino etc mas no geral este é um problema muito complexo porque se anda a vender uma ideia sobre o emprego que temos a preparação que é preciso e o tipo de formações etc que precisamos que não corresponde àquilo que são as necessidades do presente claro que as necessidades vão mudar e eu com isto não diminuo eu sou mesmo pessoalmente a favor dos que evitar o mais possível a criatividade o sentido empreendedor dos jovens e os colocar no desafio e a verem melhor a relação entre o individual e o coletivo e não ficarem nas visões antigas do individual e do coletivo sou a favor disso e como já disse em relação às tecnologias a máxima valorização mas sem sem utilizar para criar cenários catastrofistas e não podia deixar de dizer e agora é mesmo para terminar por exemplo esta panaceia de chamar colaboradores aos trabalhadores isto a gente risse mas a coisa é grossa porque quando se chama colaboradores há pelo menos três efeitos que se querem atingir o primeiro é distanciar as pessoas daquilo que são as realidades de uma cadeia funcional numa empresa num serviço público etc o trabalho tem cargas de penosidade do trabalho há relações de subordinação nem todos são chefes nem todos vão ter condições vão ter que lutar muito para dar alguma criatividade e sentido realizador ao trabalho porque vão ter muitos dias na vida em que não vão sentir isso a segunda questão é que ao se lançar isto se apaga um um conteúdo fundamental que a intervenção da Elisa referiu muito que é o quadro referiu indiretamente o quadro de direitos e deveres que é preciso utilizar e que é preciso praticar no dia a dia e a terceira a terceira questão é que o conceito colaborador tem logo implícito uma coisa é um poder unilateral portanto as pessoas são chamadas a colaborar com a entidade é o com e não há sociedades democráticas se e muito menos a democracia no mundo do trabalho se as coisas forem por aqui e o espaço para o social não existe e eu termino então com um reforço a importância da discussão da organização do trabalho por exemplo quando ouvimos falar da TAP e do que está a ser feito na TAP impressiona porque o que é referido com realce na sociedade são medidas que eu diria da ordem da gestão financeirizada da empresa mesmo quando se refere às causas das lutas dos trabalhadores não há objetividade da TAP neste caso não há objetividade a ir ver o que é que está ali e nas empresas há hoje muitos empresários que estão de acordo com isto entregou-se o estudo e a observação atenta da organização do trabalho a concessões de gestão financeirizada isto é um drama na administração pública são os males eu julgo que o debate aqui durante estes dias vai ser relevante conhecendo as pessoas relevante neste sentido que eu vou dizer que é a observação de como é que está o planeamento o Félix Ribeiro já referiu a destruição a fragilidade ao longo das últimas décadas mas agora há medidas a adotar que não são possíveis um destes dias conversava com dois altos funcionários da administração que me diziam até a propósito do desenvolvimento de programas de colocar aí alguns programas a andarem ele dizia mas as cativações financeiras não nos permitem usar papel sequer quanto mais adotar outras medidas a administração pública neste momento está a ter cativações financeiras mas isto numa perspectiva de acelerarmos a resposta para fazer do PRR alguma coisa é muito relevante e o último problema é o da avaliação se não houver planeamento feito com as dimensões com os apelos que foram feitos com a banda que foi identificada no início não há possibilidades depois de haver avaliação eficaz para haver avaliação é preciso determinação prévia dos tempos e das formas de fazer essa avaliação porque senão são colagens que ficam à mercê das ondas de governação ou dos sentidos que as ondas de governação vão trazendo obrigado pela vossa atenção e até a próxima Obrigado.